Tem algum groove para treinar pivô ou só virada mesmo? Já treino em algumas viradas. Cara, vai ser ruim mostrar o pivô aqui por causa da câmera, né? Mas o que acontece? Aqui é a sapata do pedal, tá? Aí, esse aqui é o meu pé. Eu toco com a ponta do pé no meio da sapata, certo? E depois eu empurro o pé para frente, meio que apoiando o pé todo, né? Então, esse é o primeiro toque. E o segundo toque é empurrando o pé para frente, como se fosse encostando o pé todo. Não é encostando, mas como se fosse, né? É isso aqui. Esse é o pivô. E a gente usa em muito virada. Agora, como fazer em ritmos? A gente pode fazer, pensa em quatro notas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Faz aqui uma levada normal, tá? Normal, tradicional zona, sem bumbo. E pensando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Começa a pensar no bumbo nos dois primeiros. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse é um dos mais difíceis. Porque todo mundo faz pivô, é uma tendência muito grande de acentuar a segunda nota. E a cabeça é o tempo forte, né? A cabeça, o 1 é o tempo forte. E você fica tentando acentuar o segundo. Então, esse é um pouquinho mais difícil de fazer do que os outros. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E depois você treina com o bumbo no 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para você começar a treinar esse pivô na levada. Depois treina o pivô, que são dois toques no bumbo, né? O pivô, a gente está fazendo dois toques no bumbo. No 3 e 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esse é um dos mais fáceis, tá? Esse aqui é o que o pessoal mais usa. Principalmente quando... Beleza? Aí você... Eu treinei muito isso na vida. O que me melhorou demais. Enfim, treina desse jeito que você vai começar a treinar o pivô na levada. Aí você começa a fazer... Você começa a fazer várias coisas com o pivô. Mas começa por isso aí que dá super certo. Começando o pivô na levada, no ritmo, faz desse jeito. Beleza?